Outra maneira de ficar bem OP, até mais OP do que daquela outra forma que eu mostrei pra vocês aí, que é desbloqueando lá o lugarzinho pra farm e tal, né, que dá um pouco mais de trabalho, é você ter um amiguinho forte no game, né, um amiguinho que já zerou o game várias vezes, no meu caso, eu tinha dois outros saves, né, que eu ia deletar, e aí eu pensei, bem, eu vou deletar esses outros dois saves porque eles estão incompletos, não faz sentido eu guardar eles aqui, já que eu tenho um save que foi o que eu zerei agora pela terceira vez, que tá bem completo, com bem menos horas, né, a primeira vez que eu zerei o game eu tava com 120 e poucas horas, essa última, a segunda vez que eu zerei foi 88 horas, e essa última vez, mais completa ainda do que a segunda vez, eu zerei com 75 horas, então eu vou ficar só com essa de 75 horas e vou deletar os outros dois personagens, aí eu pensei, bem, será que eu consigo passar as coisas do outro personagem pra um personagem novo, e foi o que eu fiz, esse personagem que vocês estão vendo aí, ele é aquela classe que começa sem nada no game, só com um porrete e pelado, tá ligado, aí eu conversei com um amigo meu, ele aceitou me ajudar, ele logou, né, eu pensei, eu não sei se tem essa parada de pareamento de nível, eu não sei como é que vai funcionar, e funcionou, meu personagem nível 1, porque é esse o nível que começa aquela classe lá que você escolhe, ele é nível 1 com todos os status 10, né, então eu comecei nível 1, coloquei meu sinal lá, a gente colocou uma senha, ele me invocou, e aí a gente testou e começou a passar as coisas de um personagem pra outro, eu entrava com o meu personagem mais forte, passava as coisas pra ele, e depois eu entrava com o meu personagem inicial e pegava as coisas que eu tinha passado, então foi mais ou menos isso que aconteceu, né, agora um adendo aqui, né, deixa eu avisar pra vocês, não dá pra passar armas mais 9, mais 10, não dá, tá, porque eu cometi um erro, a gente pensou que dava pra fazer, e o que foi que eu fiz? Saiu pano as armas todas, antes de passar pra ele, não consegui passar nenhuma arma, aí eu perdi essas armas no caso, né, mas como eu tinha outro save, no outro save eu consegui passar as armas que eu queria, é, pelo menos algumas, pra ele, então arma de chefe, arma do último chefe, você pode passar, mas lembra de passar zerada, não pode evoluir as armas, tá, pessoal, então não pode passar material pra evolução de equipamento, não pode passar sumo, certo, é uma coisa limitada, você consegue passar armaduras, você consegue passar armas, como vocês estão vendo aí, ó, mas você não consegue passar elas evoluídas, e você também não consegue passar, é, coisas do tipo, ah, itens chave, essas paradas pra poder progredir no jogo, tá certo, então você vai conseguir pegar essas armas, dá pra colocar elas mais 4, bem fácil, no início do game, é só subir, lá no gigante, ali, como eu mostrei no outro game, ele vende, é, se não me engano, ele vende até a 4, da pedra sombria, aí dá pra você fazer tranquilamente, tá certo, vocês podem ver aí, realmente, meu personagem tá inicial, tá nível 1, ainda tô pegando o cavalo aí, tô falando, fazendo as quests iniciais aí, pra poder liberar o caminho, pra poder sair andando, nem peguei mapa do lugar, nem nada, e aí o que é que eu vou fazer? Peguei também runas, tá, runas dá pra você passar, então dá pra você pegar runas, se você se atentar a isso, e não gastar suas runas, né, você pode pegar um personagem mais forte seu, e passar as runas todas pra outro personagem aí, e depois que você zerar o game, pode começar o game aí, só pra se divertir, seria um new game mais, sem a dificuldade do new game mais, né, porque no new game mais, ele vai dar mais XP, né, ele vai dar mais runas pra você, mas ele também aumenta o dano e a vida dos inimigos, né, mas isso aí é claro, depois que você zerou o game, não vai fazer isso no início do game aí, porque senão vai quebrar o joguinho, e aí você vai achar chato depois, né, então pra você que já fez tudo que tinha que fazer no game, já militou o game, já fez 100% dos troféus aí, já fez 100% das conquistas, então, você não tem mais nada pra fazer no game, ah, eu queria só IPVP, ah, eu não gosto de IPVP, eu queria jogar o game de novo, então vai lá, faz essa bacanagem aí, e aí você consegue sim, tá aí se divertindo no início do game, usando armas de final de game, na verdade, né, e armaduras também, né, lembra que as armaduras são bem pesadinhas, dependendo da armadura que você for usar aí também, não vai dar pra fazer bexiga nenhuma, aí deu um trabalhinho, a porra do cavaleiro aí não queria cair, mas eu consegui fazer ele cair, e é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a dica aí, tá, é uma coisa que eu acho que muita gente já sabia, mas eu não tinha certeza sobre nível, sobre pareamento, eu não tinha certeza sobre essas paradas, então, tô trazendo isso aqui, caso alguém tenha essas mesmas dúvidas que eu tinha, né, então é bom já deixar aqui avisado pra vocês aí, então não cometam erro disso aí, evoluindo as armas, né, meu Deus, eu perdi a arma do último chefe, pra vocês terem noção, que eu queria usar ela, pra fazer até invasões no início do game, olha só que interessante, eu tô com essa arma aí, e eu vou conseguir ficar no início do game aí, nível baixo, tá ligado, nível, sei lá, 50, nível 60, nível 60, só com os requisitos mínimos pra poder usar a arma, deixar ela mais 4 e sair invadindo a galera, olha que legal, vai ser, isso acontecia muito no Dark Souls 3, tinha uma galera, mano, no Dark Souls 3 que fazia isso, passava itens pra um personagem mais fraco, iniciava o game, deixava a arma lá, sei lá, nível 2, nível 3, e ficava invadindo o início do game com as armas bem OP de final de jogo, velho, é uma sacanagem, tá ligado, Ah, meu Deus, eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, se você curtiu a dica e não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa um joinha pra ajudar o canal a crescer, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, um abraço, um beijo, e até a próxima, pessoal, fui! E aí Aisha Amém.